Tudo bem com você? Trump, lá em 2016, defendeu a deportação de 3 milhões de migrantes. Lá em 2016. Agora, durante a campanha, o Trump reforçou isso. E você sabe que ele acabou de vencer as eleições nos Estados Unidos. E uma das principais promessas dele de campanha é essa. Fronteiras fechadas e deportação em massa. Segundo as pessoas que acompanham os Estados Unidos, especificamente essa questão, Trump promete fazer a maior deportação de imigrantes de toda a história. Eu acho que vocês já sabem que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 1,9 milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Uma grande parte dessas pessoas, ilegalmente. Os Estados Unidos são o país que mais recebe brasileiros do mundo. Depois vem Portugal e Paraguai. A Flórida é o terceiro estado com maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos. Tem mais ou menos 400 mil brasileiros na Flórida. A maioria deles é em Orlando e Miami. E um detalhe importante, um detalhe muito importante, de 2022. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional divulgou, em 2022, o número de brasileiros deportados nos Estados Unidos. Passou de 3 mil. O número de brasileiros deportados nos Estados Unidos, desde 2019, passa de 3 mil. Nos voos de repatriação, as pessoas, incluindo crianças, viajam algemadas. Alguns, depois de passarem seis meses presos nos Estados Unidos. Esses são alguns dos dados apresentados lá na Comissão de Relação Exterior da Câmara Federal, em 2022. Outro ponto muito importante é que, quando eu estava aqui, me preparando para fazer o próximo vídeo, eu recebi essa notificação do perfil Pesquisas e Análise. Olha aqui, ó. Urgente. A gestão do presidente eleito, Donald Trump, afirmou que vai deportar 200 mil brasileiros dos Estados Unidos. Vale lembrar que mais de 65% da população do Brasil, nos Estados Unidos, votou em Bolsonaro para presidente nas últimas eleições. Quando eu recebi essa notificação, eu fui checar e encontrei dezenas de matérias em órgãos, principalmente da grande imprensa. E achei aqui, em uma matéria de hoje, de hoje, às seis horas da manhã, no Correio Brasiliense. Trump diz que deportação em massa de imigrantes ilegais é inegociável. Na primeira entrevista, desde a vitória, o presidente eleito, Trump, avisa que não tem escolha a não ser expulsar os imigrantes ilegais. O republicano promete tornar a fronteira com o México mais poderosa. Olha aqui um pouquinho mais. Olha o que ele disse aqui. Ele prometeu tornar a fronteira sul com o México mais forte e mais poderosa. Temos que fazê-lo. Queremos que as pessoas entrem em nossa nação. Não sou eu quem diz. Não, você não pode entrar. Acrescentou. Em comícios de campanha, ao longo da última semana, Trump disse que não se opõe à entrada de estrangeiros, desde que sejam legalizados. Então, vem aí a maior deportação de imigrantes do mundo, do planeta. E pode escrever o que eu estou dizendo. Essa matéria que foi colocada aqui, que eu recebi notificação, pode ter muita razão. Porque grande parte desses imigrantes entram através do México de forma ilegal. E eles pagam até 80 mil reais, alguns, para entrar ajudados por essas pessoas que mexem com isso na fronteira do México com os Estados Unidos. E lá, eles são orientados a não procurar o consulado, a jogar, por exemplo, o passaporte fora, para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Então, a maior deportação de imigrantes da história vai acontecer, ou pode acontecer, a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem, quando o Trump assumir a presidência dos Estados Unidos da América. Comente, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.